Começamos o JM de hoje falando de política. Depois de muita polêmica e troca de acusações, os deputados estaduais decidiram encaminhar para o Colégio de Líderes os nomes dos seis inscritos para a disputa da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa foi escolhida de maneira temporária para avaliar os critérios e requisitos na escola de um novo conselheiro de contas, já que a nova legislatura ainda não elegeu os membros efetivos da CCJ. E a partir disso, muita polêmica. Dos seis candidatos, o relator da comissão, o deputado Wilson Santos, apresentou apenas dois nomes homologados pelos técnicos da CCJ. Os do deputado Guilherme Maluf, do mesmo partido de Wilson, PSDB, e do juiz de Vácea Grande, Eduardo Calmon. Os demais acusaram a comissão até de dar sumiço de documentos. Depois disso, houve enfrentamentos, discussões, troca de farpas entre os parlamentares e até mesmo sobre o cumprimento do regimento e do papel da própria comissão. Nós tínhamos aqui um médico, um médico de formação médica, questionando um rito que foi elaborado pela presidência da casa e questionando todas as posturas que estavam sendo defendidas pela procuradoria desta casa. A análise que a CCJ deveria ter sido feita deveria ser técnica, documento a documento. Não foi cumprida. O que nós fomos contra, demos o voto contrário ao parecer do relator, que no nosso entendimento, o meu em particular, é que eu não posso votar seis situações numa única votação. Nós temos que votar cada caso separadamente, cada candidato separadamente. Foi por isso que eu votei contra o parecer do relator. O relatório de Wilson Santos foi rejeitado pelos outros membros da CCJ. No tocante, ao parecer, da Comissão de Construção e Justiça, não houve apreciação do mérito. Não há aqui desprezo a nenhum deputado, a nenhum participante. Na verdade, a equipe técnica da Comissão de Construção e Justiça, ela fez apenas o checklist, a conferência dos documentos. Se tem documentos completos, ok, vai para frente. Se não tem, é indeferido. Então não houve absolutamente nada em relação ao mérito. Apenas apreciação dos documentos entregues até esta terça-feira, 19h30. Depois de mais polêmicas, a comissão se reuniu pela quinta vez. E além de Guilherme Maluf e Eduardo Calmon, os outros quatro nomes também foram incluídos no relatório, como aptos na concorrência. Do contador Luiz Mário Barros e dos deputados Sebastião Rezende, Gilmar Dal Bosco e Max Russe. Mas retomou agora um processo de disputa mais igualitária, digamos assim? É, mais igualitária e dando oportunidade a todos. Aí cada um tem condição de fazer as suas escolhas, as suas análises, até porque os erros que foram ali foram os erros formais e que sem sombra de dúvida a Comissão de Construção tem condição de fazer essa correção. Depois de muita confusão, a Comissão de Construção e Justiça decidiu apresentar um relatório inseparado de cada um dos seis candidatos, ou seja, de nomes que foram apresentados para disputar essa vaga tão sonhada no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Os nomes serão encaminhados para o Colégio de Líderes, onde será escolhido apenas um representante, ou seja, um candidato, que depois segue para uma sabatina, a votação em plenário. O que ficou visível nessa disputa toda é que a escolha de um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado provocou um racha político na Assembleia, justamente numa legislatura onde a maioria dos parlamentares é de primeiro mandato. O relatório foi vencido, tendo em vista, como vocês acompanharam, principalmente pela imprensa, que vários deputados justificaram, através de documentos, que realizaram o protocolo desses documentos na casa. Então, convocamos a reunião extraordinária, com voto divergente, o deputado Silvio Faveiro, que será encaminhado com a relação dos seis candidatos que preencheram o requisito de admissibilidade, tendo sido indicado por deputados. Silvio Faveiro